Eu queria já perguntar para você, Paiva, para você dar uma geral do como é que foi o dia de ontem, como é que foi essa estreia, porque a gente começou a falar sobre isso já tem algum tempo, que foi quando começou as negociações e a gente está esperando esse ok final que veio. Enfim, então como é que foi a estreia? Quais foram as ações mais negociadas? Qual foi o volume? Dá uma geral para a gente de como é que foi o dia 22. Legal, Denise. A gente fez um vídeo antes de liberar e agora a gente está fazendo um vídeo depois, um dia, D mais um, como a gente fala no mercado, D mais um no dia da negociação. Foi muito legal, estou até aqui na B3, ontem eu vim para cá também aqui no centro acompanhar a abertura desse dia importante, 22 do 10 foi uma marca muito legal para o mercado financeiro de capital, a gente ampliando quase 670 papéis, mais de 600 papéis internacionais à disposição do brasileiro para todos os investidores, até para o meu filho investidor que eu estava vendo o vídeo agora da Genial antes, muito legal, agora as pessoas olharem para papéis como o que a gente viu ontem, os mais negociados, que foi sua pergunta. Então a gente viu papéis como Walt Disney, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tesla, foram os principais papéis que já começaram a ser negociados ontem pelo público, pelo brasileiro. O interessante, quando a gente estava aqui na abertura dos mercados, então abre às 10, então a gente acompanhando ali como que ia ser o fluxo e a negociação dos papéis, das corretoras, a atuação de todo mundo. E aí nos primeiros horários, assim, 10, 11, 12 horas, a gente já tinha batido o número de negócios total do dia anterior. Então ontem, no dia 21, na quarta-feira, tinham sido 3.500 negócios em relação aos BDRs, e logo no primeiro horário, ontem, a gente já estava batendo esse número, 3.000, 4.000 e fechamos com mais de 30.000 negócios de BDRs ontem com esse lançamento, né, com o dia 22 do 10. E volumes, a gente ficou por volta de 150, 140 milhões de reais no dia de ontem. Hoje também, já o número de negócios já está vindo nessa mesma toada e volumes. Agora a gente vai acompanhar, é um processo, né, Denise, é uma coisa que a gente vai ver, assim, da noite para o dia. As pessoas têm que se familiarizar, vocês, corretoras, trazerem mais informações, recomendações sobre as companhias, dados, para que as pessoas tomem as suas decisões e comecem a olhar parte dos seus recursos aí também em ações internacionais.